O programa Alcance está de volta. Neste mês, o Ministério Público de Santa Catarina está divulgando uma campanha contra a violência doméstica, em especial a cometida contra mulheres. A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. E de cada cem mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Demo-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Bom, promotora, como nós vimos, esse vídeo alerta sobre esse problema. Os números são fortes, inclusive. E pede para as pessoas que tomem conhecimento, que saibam disso, de algum caso, liguem para o número 180. A senhora pode explicar esse serviço do 180? Esse serviço do 180 é uma central de atendimento da política de mulheres da Presidência da República. E ele tem como foco o acolhimento, a orientação e encaminhamento à rede de proteção. Então, qualquer pessoa pode ligar para o 180. A ligação é gratuita. Funciona sete dias por semana, 24 horas por dia, inclusive finais de semana. Um dos procedimentos de registro é de relatos de violência, de denúncias de tráfico de mulheres e de cárcere privado, que requer realmente maiores informações, até porque posteriormente vai ser encaminhado para o Ministério Público Estadual, e para a Polícia Federal, para a investigação, as reclamações no atendimento nesse serviço de rede, em qualquer lugar do Brasil. Então, as pessoas que forem mal atendidas podem ligar para os 180, e isso também vai ser encaminhado tanto para a ouvidoria da mulher, quanto para os Ministérios Públicos e Secretarias de Seguranças Públicas, para a tomada de providências. E também sugestão e elogio com relação ao funcionamento da rede. É interessante, já bem claro, ele é um número para, não é um número de emergência, não é para a pessoa que está testemunhando, nesse momento está acontecendo. Isso tem que ficar bem claro. Sim, não é um disco de denúncia. A diferença do disco de denúncia para a central de atendimento é justamente que, no disco de denúncia, a própria ligação já gera um registro que vai ter um encaminhamento. E a central de atendimento, o foco é mais no acolhimento, na orientação e no encaminhamento à rede de proteção. Sim, e eles acabam encaminhando para, no caso de separacionar uma delegacia, que o Ministério Público, esse número acaba... Eles vão orientar, são profissionais capacitados na legislação, nas políticas públicas voltadas ao atendimento. E até no trato da pessoa. Exatamente, exatamente. Eles têm um tratamento todo especial. Exatamente. Nós temos os números da Promotoria Especializada da Capital. Eles mostram que a violência doméstica é mais comum do que se imagina. Em 2011, 1.788 inquéritos policiais de crimes de violência doméstica foram encaminhados à Promotoria de Justiça Especializada da Capital. A Promotoria pediu 943 medidas protetivas e ajuizou 145 denúncias. Este ano, a Promotoria já ofereceu à Justiça 33 denúncias contra autores de crimes de violência doméstica. Há estudos de que somente 10% das mulheres vítimas de violência procuram auxílio, procuram delegacia, procuram ajuda. Esses são só os casos que chegam ao conhecimento das autoridades. Sim, que representam 10% das mulheres vítimas de violência. A grande maioria não sabe nem que está sendo vítima. Ela está tão aniquilada psicologicamente que não sabe que é vítima de violência doméstica. Um estudo feito na França, Angelo, ele diz que é muito difícil a mensuração e a interpretação da violência doméstica, dada a complexidade do tema. Então, a mulher pode realmente estar aniquilada na sua personalidade e não se dá conta disso. Isso num ambiente de estudo que é conduzido por psicoterapeuta, por psiquiatra, por gente que realmente tem toda uma abordagem para extrair essa violência da mulher que está sendo vítima. Então, tu imagina a dificuldade de se obter esses dados numa sala de audiência fria, na presença do juiz, do promotor, do agressor, de testemunhas. A senhora acredita que a questão é de conscientização mesmo da população em geral, de educação, inclusive, até que para as pessoas conhecerem bem seus direitos e reconhecerem essas situações, promotora? Sim. E outro fato também, Angelo, é a questão de que as mulheres, elas, por vezes, desistem de prosseguir com a ação. Então, ainda em boa hora veio essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que permite a denúncia mesmo sem a representação da mulher. Como essa decisão é bastante recente, talvez, então, nos próximos anos, realmente haja um incremento do número de denúncias agilizadas, ou seja, um processo que chega ao final, realmente, porque não há mais a figura da desistência. Sim, sim. As pessoas. A senhora, dos atendimentos que a senhora faz lá na sua comarca, sim. A senhora consegue achar algum ponto comum entre as vítimas, entre as situações que levam as pessoas a cometerem esses crimes e também a serem submetidas a esses crimes? Como é que é o perfil, mais ou menos, das pessoas que chegam a ser atendidas na promotoria na sua comarca, no seu caso específico? As pessoas, normalmente, elas, no momento de agressão, elas buscam o auxílio e a violência tem um ciclo. Esse ciclo passa pela explosão e, depois, essa pessoa se arrepende ou se dá conta do mal que fez e a mulher passa a acreditar que não, que aquilo ali foi só um fato isolado, que não vai acontecer de novo e acredita que aquele homem vai mudar. Mas, na realidade, não vai mudar. Então... Isso é constante, isso é comum entre as... É muito comum, é. É o maior problema, a senhora acredita, hoje, que os casos venham à tona. É a dominação, realmente, do masculino, isso historicamente falando, né? E que continua. Continua. Esse sentimento de propriedade do homem que o homem tem com a mulher. Ok. Promotora, a gente tem que deixar bem claro também que, apesar de, no momento, só haver uma promotoria especializada, porque a rede está se estruturando ainda, né? A senhora pode dar uma ideia de tudo que envolve a rede? Quais são as entidades, os organismos que estão envolvidos, assim? Porque ainda vai demorar um tempo para que toda a rede esteja completa, né? O Ministério Público tem um papel específico, né? E quem mais quer parceiro nisso? Tem, tem um papel específico, inclusive, de articular essas políticas públicas junto ao poder público e à sociedade civil. Delegacia de mulher, com promotorias especializadas, com núcleos de atendimento, com capacitação das pessoas que atendem as vítimas de violência doméstica. A senhora gostaria de dar um recado final, assim, sobre esse tema para o nosso público, tanto para aquele que pode estar agora tomando conhecimento desse assunto, quanto aquele que, de repente, se deu conta que presencia ou acaba tendo essa violência mais próxima do que eu imagino? Acho que o recado é denunciem, procurem ajuda, procurem o Ministério Público, procurem os 180, e não permaneçam nessa situação de violência. O importante é acabar com o silêncio, né? Acabar com isso. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. O programa Alcance termina aqui. Hoje ele tratou da atuação do Ministério Público nos casos de violência doméstica e contra a mulher e falou da aplicação da lei da Maria da Penha. Acompanhe o trabalho do Ministério Público em defesa da sociedade. Visite o nosso portal www.mp.sc.gov.br Acesse o nosso canal no YouTube e nos acompanhe também no Twitter. Voltamos no próximo mês. Até lá.